Cadê a Natália? Oh, cadê a Natália? Cadê a Natália? Achou! Pais, cadê a Natália? Cadê a Natália? Cadê a Natália? Cadê a Natália? Achou! Cadê Natália? Cadê Natália? Achou! Cadê Natália? Cadê Natália? Cadê Natália? Cadê Natália? Achou! Cadê Natália? Cadê Natália? Achou! Achou! Cadê a Natália? Cadê a Natália? Tádeir? é... é... Natália! Olha aqui, Natália! Cadê a Natália? Cadê a Natália? Vai, cadê a Natália? Cadê a Natália? Achou o patinho? Cadê a Natália? Ah, 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 ah. A Natália? A Natália? Tchau, tchau. Tchau, tchau.